O que você quer, eu quero mais O que você diz, não me distrai Mas pode acreditar em mim Tudo fica bem mais fácil assim So easy So easy Sei que é difícil arriscar Amanhã quem sabe o que será Mas pode acreditar em mim Por que você tem tanto medo assim So easy So easy Não há razão So easy Se esconder nesse lugar Delicadamente Não há razão Não há razão Não há razão De se esconder nesse lugar Ah, ah, ah Delicadamente Não há razão Não há razão Tudo se resolve no final Na 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 Não há razão Não há razão Não há razão